Fala pessoal, aqui é o Chape, sejam bem-vindos a mais, oi oi em Castelo da Ania, o curso da escuridão, e sim, eu falo o curso da escuridão porque eu tô zoando, tá gente, não é porque eu, não é verdade isso, tá, acho que deu pra perceber, vamos pra lojinha da Júlia, tem cutscene aqui, não lembro se tem, não, não tem, é só mesmo oi, tudo bem, e aí, tudo bem? Como podes ver, vou comprar, comprar, temos o soro como um objeto, coitado, poção inversa, efeitos de maldição, bilhete mágico, bilhete memo, ui, é bom esse bilhete aqui, viu, pega mais de dois aí, eu já tô sem dinheiro, e tá, tá, não tem mais nada, demônios inocentes, armazenar, levar, remover, forjar demônios, o que é o forjar, forjador de demônios, não, o que é isso, é preciso do bar, ah tá, tá, sai, ok, muito bem, O que que nós temos, ah, mapa geral da área, sem detalhes, ótimo, a gente tem uma cadeira aqui, não tem, ali, a cadeira de balanço, olha a cadeira de balanço, olha só que calmaria, ah, meus pés entrando no chão ali, como uma cadeira de balanço deve ser, vamos ver, cadeira de balanço, balanço suave que faz você cair em um sono profundo, na verdade, também é relaxante, ah, tá, traduções, Tá, vambora, tá, tudo muito bom, mas vambora, tá, era isso que a gente tinha aqui, muito bem, muito bom, bom, vamos continuar então, agora a gente tem um mapa sem detalhes, otimamente, eu lembro que tinha muitos segredos nessa área aqui, mas, vamos seguir pra lá, Essa coisa é muito bem legal, roubo, roubo púrpura, não é, Rosa, é possível roubar inimigos, quando você, você atrasa a cor púrpura, você pode roubar, e aí, a gente pode roubar agora, e aí, viva, é com bolinha que eu roubo, não é, se eu não me engano, Bom, vamos testar nesse cidadão aqui, ó lá, por púrpura a gente pode roubar, roubamos um bilhete mágico, e aí, e aí, podemos roubar agora, finalmente, uh, tá, esse aqui é bem fácil de roubar, mas cada inimigo tem um, como posso dizer, tem um jeito certo, né, Oxe, esse Owen aqui tá muito mais agressivo que o Vigiera, não tá não? Eu acho que tá, hein, eu acho que tá um pouquinho mais agressivo que o rapaz, amigo, vem aqui, como é que eu roubo você? Oxe, calma, não dá tapa, dá tapa não, calma, menino, eu queria roubar ele, tio, calma, ah sim, eu vi os comentários, e sim, eu vou matar esqueletos pra pegar bronze, a gente tem que pegar esqueletos pra pegar bronze, eu sei disso, né, é claro que eu sei disso, Ah, senhor, me dê, bilhete memorial, tá, vocês estão dando bilhete, vocês estão dando bilhetes, o que é o bilhetes? Mesmo estando roubando os, como é que tá o mapa aqui, é caminho direto, sem, sem nenhum inter, 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 cruzamento, tem nenhum cruzamento aqui ainda, né, a gente ficou silencioso o negócio, Olha o rapazinho, tá vindo correndo ali, ah, eu lembro dessa fase, dessa parte, e aí, amigo, vem aqui, como é que você tá? Ô, amigo, você tem cem, peraí, cem urro, me dá urro, faz o urro, isso aqui é uma roupa, hein, tio, dá licença, dá licença, quem caiu daqui? Morreu já? Tá, tá, vamos, ah, eu queria primeiro, antes de, ah, droga, eu queria subir ali mesmo, quero sentar em você, deixa sentar em você, deixa sentar em você, o gado, como é que usa? Deixa eu disparar, ali, tem ali, ó, ali, 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 toma ele, exploda, 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 morreu? Não sei se eu tô acertando, na verdade, eu não sei se eu tô acertando, na verdade, eu acho que eu tô, onde mais tem gente aqui? Ah, acho que eu destruí, agora eu destruí, destruí o portão primeiro, tem alguém atacando em mim? Tô achando que tem alguém me atacando, né, destruir esse portão, filho? Acho que tem alguém me atacando em algum lugar ainda, então eu tô me atacando, então eu tô me atacando, ah, sai, seu orc, é o orc que tá me atacando, tá, tem um... Tem mais gente me atacando aqui, quem que tá me atacando? Quem que tá me atacando? Eu tô vendo ninguém! Ah, é você, oi, ah, é você também, desculpa, se eu estava escuching aí embaixo Ah, era isso que eu tinha que ter feito, ok, desculpa Desculpa, desculpa Ah, não, 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 não. Falei pra não vir, falei pra não vir Oi? Foi. Ah, era aqui não. Acho que tem mais um... Mais um... Deixa eu destruir a parede. Tinha um... Um algo legal. Bom. Tá bom. Tivemos nossa diversão. Momentânea aqui. Se não me engano vai ter um outro Gunner's City mais pra frente. E ele que é o mais bacaninha. Consegui pular aqui? Vamos entrar nesse castelo nas montanhas. Oi vocês. Ah, tem um rapaz ali também. Não sei. Faça alguma coisa, Dulé. Digo Owen. Deixa eu te pegar um. Tem mais um aqui. Conixente, obrigado. Conixente. Roubei o bilhete mágico. Obrigado pelo seu bilhete mágico, amigo. Obrigado pelo seu bilhete mágico, amigo. Você tinha o que? Bilhete memorial, né? Não, você tem 100 urros. Faz um urro. Tá. Faz de urro. Faz de urro. Ahn... Eu lembro que tinha uma parede que era pra destruir em algum desses... Essas partes aqui. Tipo, eu lembro disso. Está na minha memória que tem uma parede que eu posso destruir e vai ter um item. É só isso que eu tenho na minha memória. Solamente isso. Isso é um save? É, por que não? Já está aqui mesmo. Por que não salvar partida? Sim. Pode salvar aqui embaixo mesmo. Sempre salvando em slots diferentes. Ó, brevemente. Ok. Vamos lá. Vambora. Vamos subir que eu vi que tem uma turma aqui, ó. Tem a turma do miolo doido ali, ó. Ah, oi, amigo. Você é diferente. Peraí. Antes de você... Deixa eu matar essa turma aqui. Ô, ô, ô. Miro do Owen. Não bate nele. Não bate nesse aqui. Isso. Eu preciso roubar você. Isso. Rouba. Rouba. Não consegui roubar, né? Não consegue, né, Mojés? Calma, vigia. Para quieto. Não é vigia o Owen. Para quieto. Deixa eu tentar roubar ele. Deixa eu tentar roubar. Isso. Me dê suas coisas para roubar você. Você está apanhando sozinho, filho. A gente pode fazer isso aqui do jeito fácil e do jeito difícil. A gente pode fazer isso do jeito fácil e do jeito difícil. É quando ele pula. Amigo. A gente pode fazer isso de um jeito fácil e do jeito difícil. Pula de novo. Pula de novo. Pula de novo. Pula de novo. Aí, caramba. Vamos me ajudar. Isso. Tudo isso para uma poção. Tá bom. Não precisava ter feito isso. E tem mais dois daqui que a gente pode usá-los. Aliás. Uh, o que é isso? Memória selvagem? Selvagem. Me dê mais de uma memória selvagem. Eu posso fazer coisas? Posso. Eu posso fazer uma lança diferente. Capacete com jato negro e alumínio. Dung! Eu não gosto de lança. Eu tenho... Espadas curtas? Tenho. Não, porque às vezes você precisa de um desses para fazer o próximo, né? Tá. Eu posso fazer um capacete aqui. Tá. Eu tenho capacete do corintiano. Eu vou fazer mais um aqui. Tá. Não habilitou nada. Tá. Tem um de cada, pelo menos. Porque pelo menos, né? Se aparecer alguma outra coisa para a gente fazer, a gente já tem pelo menos um de cada. Eu acho que eu não... Eu acho que eu não falei nada com nada aqui, né? Cadê os meninos aqui em cima? Não falei nada com nada, né? Na verdade. O senhor já foi. Olha o slowdown porque tem muito inimigo na tela. Os senhores não estão fazendo nada, né? Os senhores só estão parados ali. Eles só estavam parados curtindo a vibe. Tá bom. Ô, amigo. Vem aqui. Vem aqui. Nossa, ele voa. Rapaz do céu. Aê. Boa. Vambora. Uh. Vambora. Telecins. Bom, hein? Eu vou chamar o Oro de vigia toda hora. Eu vou chamar o Oro de vigia toda hora. Tá. Tem caminho para baixo. Para cima. Melhor para cima, né? Para baixo também. Tem caminho para cá também, né? Vamos ver o que tem aqui. O quê? Uh. Oi, amigo. Você é grande. Como é que você está? Eu queria te roubar. Como é que eu faço para te roubar? Como é que eu faço para te roubar? Qual que é o seu... Sua graça? Para roubar você. Ele está acertando o vigia. Vigia! Não. Owen. Ele está acertando o Owen ali na hora de rodar o cajadinho dele. Vem para cá, filho. Como é que eu te roubo? Como é que eu te roubo? Para de mirar no infeliz... Ah. Se lascar. Ah, se lascar. O senhor não quer ajuda. O senhor definitivamente não quer... Travadas. Digo ajuda. Você viu que a gente tentou, né? Eu estou indo para um caminho novo? Estou indo para um caminho diferente. Eu acho que era essa corridinha que eu roubava ele. Não é não. Eu não sei. O senhor não quer... O senhor não quer. Estou vendo que o senhor não quer. Então, está bom. Uhul. Ah, ficou um ainda. Uxi. É o problema de você usar uma vez e ele faz essa animação. Você usar e parar, né? Ele faz a animaçãozinha. Tá, o que tem para cá? Oi. Tá, tem mais um de você. Tudo bem? Obrigado. E é só isso. E é só isso. Vai lá, vigia. Vigia de novo. Owem. Travado de novo. Owem. Tem uma portinha ali. E sim. Ah, não. Eu não posso fazer isso agora. Porque eu tenho que matar os meninos ali. Então, volta para... Volta. Volta para tudo. Sim. Então, eu tenho que acertar o timing aqui das cambalhotas. Mas é bom a gente já ter no mapa. E sim. Isso aqui é muito mais rápido que andar. Tá? Se você não gosta das cambalhotas. Tem uma péssima notícia para você. Isso aqui é muito mais rápido. Você termina o jogo muito mais rápido assim. Mas nem por isso. Porque ele é mais rápido mesmo. Fazendo isso do que andando. Ah, oi. Os seis. Eu vim para cá já? Não, né? Ah, ali é a bifurcarção. Tá. Pega o... Eu vou aqui. Aham. Destruiu ali. Já destrói ali. Então, que vamos, tio. Destruiu. 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 Bora. Nossa, os bichinhos não estão tendo nem chance, hein? Rapaz. Essa espada tá boa, hein? Temos uma grande área ali. Ótimo. Acho que aqui é o segundo gunner aí que vai ter. Vai explodir geral a turma. Né? Se eu não me engano. Não. Estou enganado. Tem um baú ali. Tem vocês aqui também. Qual que é a sua? Ai, 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 ai. Tá, vocês podem ir rápido. Deixa eu fazer uma pequena troca rápida. Como é que eu troco assim? Porque tem um baú ali. Ai, ô, por favor. Ai, ô. Aqui no bagulho aqui, ó. Tchuru, tchuru. Que isso? Gráfico do demônios inocentes. Permite que eles blá, 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 blá. Ok. Blá, blá, blá. Agora a gente tem um gráfico. Uau. Ahn, tá. Quanto você tem? Você tem já... Deixa eu acertar o... Como é que eu... Não volta o uau, hein? Aí vem pra cá. Você tá com 30. Quase indo pro 40 vermelho. Ótimo. Quase indo pro 40 vermelho. Ótimo. Tem água. A gente pode andar na água. Lindo e maravilhoso. Tem uma cachoeira que a gente não pode andar na cachoeira, infelizmente. E você? Sai daqui. Sai daqui. Pronto. Acho que aqui ainda a gente não pode fazer isso. Tem coisa ali, mas a gente não pode fazer isso. Agora. Nesse momento. Entendeu? Pam. Ahn, oi. Você é uma croquetice? É, você é. Bom, você me deu um jato negro também. Cadê o menino? Com licença. Com licença. O menino, oi. Não deixa ele deser. Caramba, hein? Ahn. 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 Eu jurava que tinha tipo um caminho... Ah, tá. Tem um caminho grande por trás da cachoeira que eu não posso sair ainda. Tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Oi, caverinha. Deixa eu matar vocês. A gente tem que ter bronze. Não é mesmo? Oita. Eita, 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 eita. Ahn. Sai da pedra. Boa, menino Owens. Ahn. Tá, caminho secretico pro Mega. Ah, eu podia ter roubado ali. Deixa eu roubar você. Deixa eu roubar você. Deixa eu roubar você. Sim, urros. Ok, sem urros. Tá, você também tem urros. Você também tem urros. O que tem pra cá? Uhul. Cabinho secreto. Uau, uau, uau. Palha, 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 palha. Primeiramente, senhor. Senhor. Dá licença, né? Por favor. Obrigado. Ah, outro mago. Opa. A gente veio dali. Pega aí, o quê? Tem uma subida aqui. Ah, tá. Ah, coctice. Oi. A gente esquece de você. Ela se cura? Uau. Que demais. Tá, eu tenho essa subidinha aqui. Essa subidinha aqui eu disse. Eu subo. Ótimo. Tem um maguinho safado. Tá, volta. Aí. Tem um baú aqui. Por favor. Aí. 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 É isso. Oferece proteção contra fogo ao usuário. Anel do fogo. Ótimo. E vê se é um jeito mais fácil de você... Isso é um acessório, né? Ótimo. 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 Do outro lado tem o quê, filho? Foi muito bom a gente ter vindo pra cá, mas do outro lado tem o quê, filho? Tem mais caminho, né? Foi muito bom. Muito bem. Tem mais caminho, né? Ah, tá. Já deu uma boa olhada ali. Chuchu, churu, churu, chuchu, chuchu... Chuchu, chuchu, chuchu... Chuchu, chuchu... 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 Oi. Oi. Apertei sem querer ali o... O magnênio. O bronze! A gente precisa disso. Tá, tem mais dois... Ah, tá, que vai se juntar ali Então vamos nos juntar ali Vamos nos juntar a este caminho Já bate no chão mesmo Atimamento, atimamento Ah, é só... O que que tem um quadrado ali? Um quadrado nessa área aqui Eu acho que ali é alguma coisa, né? Isso aqui era só um atalhozinho? Era só um atalhozinho? Porque não tinha nada de mais Tem coisa ali em cima, não tem? Acho que eu não consigo pegar aquilo ali agora Tá Ou faz parte do caminho de trás Eu lembro que eu sou bem assim, tipo Chato com esses negócios de mapa Que mapa sempre me atrapalha E aí eu fico, tipo, paranoico com os mapas Eu sou bem paranoico com os mapas falam Olha, um amigo de fogo Efrit Não se confunda Ok? Tá tomando uma piaba, isso sim Ô amigo Você apareceu aqui na minha amiga Virou a câmera do nada Eu posso só ir? Posso? Como que eu tô? Tá, tô aqui Tá, aqui já não faz parte mais do mapa, né? Não faz A gente tá quase terminando aqui, eu acho, já Ele é um save? Eu acho que é o Porto da sala do chefe, aliás Não é? Um save? Eu acho que a sala do chefe tá por aqui, não tá? Não Bom É que eu tenho que esteja próximo Mas Eu vejo vocês aonde No próximo episódio de Castelo de Lavane Eu posso combinar alguma coisa nova? Não, não posso Que chato Bom Eu vejo vocês Tá travando, hein? Vejo vocês no próximo episódio de Castelo de Lavane Aonde nós vamos Possivelmente enfrentar o chefe desta área Então vejo vocês lá Obrigado a todos Eu posso salvar no primeiro agora Obrigado a todos que assistiram Valeu e Falou